Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus, Lâmina Escura, aqui no canal do Zeng. Então, na última parte, nós embarcamos aqui na região, na Planície dos Ossos, né? Uma das regiões novas da DLC. E eu vou me expandir agora pra essa região do Forte Negro aqui. Os Orcs, eles só vão conseguir chegar aqui se eles usarem caminho subterrâneo. E no momento não parece ter... deixa eu ver, eles são subcerco? Não, mas a corrupção esquivite tá bem alta porque os esquivites estão aqui em rochas foladas. Enquanto eles não se aproximam de mim aqui, e como aqui tem mural também, eles vão conseguir atacar em um turno, né? Eu vou me aproximar aqui, dessa cidade dos anões, pra eu pegar no próximo turno. Provavelmente o casador vai vir aqui atrás de mim, né? Mas, eu acho que a gente consegue fazer frente a ele. Eu acho que eu vou até recrutar mais gente falando nisso. Principalmente cristais negros, que é o mais barato. Ou mais dois desse aqui. Se bem que isso aqui também ajuda bastante, atirando em movimento. Só que eles não tem dano perfurante. Tá, o Tzarka já veio dar oi pra vocês também. Aparentemente. Eu vou ter que juntar dinheiro também, pra melhorar a cidade ali. Mas, eu vou precisar de unidade pra brigar contra esses anões, né? Senão, eu não vou ter chance. Então, põe... Bom, eu tenho cavalaria também, né? Então, pode ser dois corsários mesmo. A cavalaria vai fazer... A parte que eu preciso de... Que eu ia pegar mais projetos, é só pra flanquear eles, né? Mas, como eu já tenho... Tá, vamos ajudar aqui o Malekith, contra o Norsk. Mas, como eu já tenho cavalaria e também tenho monstro. E os anões não tem isso, né? Já me ajudam bastante. Harganeth quer atacar Nagarond. É isso aqui. Já fica um pouquinho mais complicado, hein? Se defende aí, Malekith. Se você perder pra Harganeth, eu vou perder minha cidade aí em cima. Adoraria poder ajudar, mas eu não consigo bancar dois exércitos fora da minha província de Harganeth. Ou de Hagraef, quer dizer. Se tem de guerra com a seguinte facção... Ah, essa missão falhou, na verdade. A gente tá esse aqui ainda de matar 5.400 unidades. Não tem tempo de... Pra executar a missão, né? Mas, enfim. É, ainda não veio nenhum orca que me encheu o saco, então... Casador, nada pessoal. Eu só preciso de cidades. Vou só resolver, porque nem tem guarnição pra gente brigar. Não vou pilhar. A máscara aterrorizante do Ai. Jamais encara a máscara aterrorizante do Ai. Pois nunca se sabe o que você verá. Rodo Aya. Ah, esse de reino é até interessante, mas eu acho que seria melhor deixar crescimento. Pra gente conseguir melhorar logo a cidade. Fraqueza abominada. Alcançar uma posição de poder é uma demonstração de poderio na sociedade de Gukki. Pois os elfos negros não toleram a existência de covardes. Isso é verdade. E pra nossa maga aqui... Vamos colocar uma melhora no pêndulo. Pra gente conseguir soltar mais forte. E também acho que o pêndulo melhorado ali tá dando perfurante, o que ajuda muito a gente a... Enfrentar a... Enfrentar a... A nós, né? Acho que mais dois cristais negros é mais que o suficiente também, que o exército vai ficar cheio. Por enquanto eu vou ficar com esse exército assim. É, ok. Isso é um problema. Isso é um problemaço, na verdade. Tá, aí ferrou. Eu não sei se consigo defender com o que eu tenho aqui. Se ele pular pra qualquer outra cidade aqui, eu não tenho guarnição. E ele vai conseguir pular porque... Ele tem caminho subterrâneo. Eu vou ficar de olho aqui, porque... Eu nem vi os planos pra cá. Eu devia ter construído uma torre aqui. Acho que o modo de construir torre estava funcionando. Por favor, ataque a minha cidade com o muro. Por favor, ataque a minha cidade com o muro. Isso, recua. Melhor que você faz. Ouvido por vingança. Às vezes um desejo profundo e totalmente inconsciente de vingança toma conta e guia suas atitudes. Bom, meus queridos, se vocês não quiserem paz, eu até aceito porque eu queria brigar mais com os anões do que com vocês agora. Mas se vocês não quiserem, eu vou ter que precisar de vocês mesmo. Vou despertar. Cada gole do erixir é uma lembrança que amarga do que ele se tornou. Reduz a reativação das habilidades do Malus. E aqui o sono. Reduz as ativações da habilidade do Tzarkhan. E são bem interessantes os bônus, pra falar a verdade. Desprezo e ódio. Com ódio tudo é possível. É verdade. Força da arma é 20% lotar contra tudo e tu conta com todos. Que maravilha. Vamos colocar ele no repulso aqui, pra ele ter uma mobilidade na batalha. Já que eu provavelmente vou lutar contra canões. O gelo do chamado de repulso é maior do que a maioria da sua espécie. É uma criatura verdadeiramente adaptada para um assassino sem coração, como o Malus Lâmina Escura. E agora o que eu faço? Sai daqui. Eu não posso gastar isso aqui na verdade, preciso juntar dinheiro. Eu já deveria estar com dinheiro aproximado do que eu vou gastar. Se eu vir aqui pra perto de Chiqueirópolis, será que eles recuam? Provavelmente ainda o... Não é grande esse gelo daqui, hein? Quase um carnosauro. É como o Haganeth declara ganha na gente, vamos ficar aqui perto. Que a situação aqui está tensa e dramática. Convistamos de escravos aqui. O Haganeth tem que dever 3, o Dilúvio Negro, que é essa província aqui. Beleza, então o ideal é ficar jogando escravo aqui mesmo. O que eu posso fazer é deixar alguém aqui cuidando da cidade, só pra ver se eu assusto eles, né? Eu gosto bastante das senhoras dos elfos negros que usam a espada e escudo. Acho o design bem legal. Queria que elas tivessem outras armas pra usar, né? Mas eu vou colocar essa aqui, que ela tem uma cara mais assustadora do que a de cima ali. A LeCelne. Por enquanto, né? Não sei se eu vou ficar com ela, mas caso alguém depois... Se bem que eu acho que eu não vou recrutar nada, não. Não quero gastar o dinheiro. Eu tenho que ir guardadinho, na verdade. Não posso ficar gastando. Eu no final de ano, basicamente. Tá, então aqui... Não vou gastar nada. Vai, faço turno, ignora tudo isso aí que o jogo está pedindo pra eu construir. Não temos condições de ficar gastando no nosso estado atual. Clã Chaxin declarou guerra em cara que é azul. Mas antes você vai ter que passar por cima de mim, né? Provavelmente cara que é azul vai dar as caras, logo logo. Se os presos vermelhos não estiverem segurando eles... É, vai ter rebelião aqui com certeza. Tá, eles recuaram depois que viram eu chegando perto, né? Não, de sério. A gente podia fazer paz, ficar todo mundo de boa. Tá, ainda não tem coisa de ninguém aqui. Eu não queria vir aqui em Chiquirópolis, né, velho? Mas já que você me obrigou... Eu ainda provavelmente tenho que transformar você em vassalo. Pra bater nesses ratos aqui comigo. Que provavelmente eu não consigo pegar a região dos ratos aqui. Que deve ser o clima inadequado. Mas... Tudo bem. Vai ser outra missão pra mim aqui. Beleza, também é a Graefe. Só pra dar um sustinho na Moira, caso ela pense fazer alguma coisa. Na verdade é o Coren alguma coisa que tá ali. Mas aqui, vez em quando você vai acabar se matando, meu querido. Você tá sendo agressivo, mas tá sendo agressivo de maneira burra. Por favor, me ataquem. Mesmo estando em marcha. É, se não quiser, é claro, né. Vermintide. Onde nasceu esse exército? Foi uma oportunidade única. Um criador de gélidos, conhecido por possuir brutais animais de rinha, usou os cultatos deles para adquirir os fungos consumidos pelos goblins da noite. Ó, que conveniente, já que estamos lutando contra goblins. Quando submetidos a substâncias, as enfurecidas criações deles são invencíveis contra os gélidos comuns. O composto é tão eficaz que ninguém aposta contra as feras. Perdeu a graça. Os donos das arenas se recusam a aceitar essas criaturas nas competições, e as vendas despencaram. O criador ofereceu a você os cogumelos que sobraram. A resposta, obviamente, é sim. Todas as unidades de gélido da facção receberam tratamento, e a capacidade de ataque corpo a corpo delas aumentou. Ok, mais 15. Muito bom, eu vou precisar disso aqui mesmo. É, eu achei que seria nessa cidade aqui. Quanto que eu ganho de pilhagem aqui? 2 mil? Tá, eu vou precisar desse dinheiro mesmo. Vamos lá bater nos orques, e eles vão virar meu vassalo até eu resolver a situação aqui com o Snikt. Se eu não me engano, o mod dos vassalos não poderem quebrar já está funcionando. Acho que eu marquei ele. Enfim, aí a gente descobre. Vamos lá. Ok, começamos com 18 ventos de magia. Acredito que esteja ótimo. Você vai ficar atacando aqui, junto com essa galera de gélidos aqui. Minha carruagem do flagelo fica na direita. Temos alguns projétil dele para pegar. Lanças pavorosas. Não vou deixar vocês totalmente colados, né? Opa, a verdade é esse aqui. Aí está perfeito. Espadas soturnas. Para vocês conseguirem flanquear. Vocês aqui também. Corsários. Não precisa abrir mais que essa formação. Cristais negros, todos aqui atrás, mas vamos separar também um pouquinho para vocês não serem pegos aí por uma única cavalaria e pegar o grupo inteiro de vocês. Porque se eu não me engano eles têm cavalaria. Então assim, malta escaramuça. Minha maga pode ficar aqui. Mestre aqui. Comecemos. Temos muitos orques para matar. Já podemos começar vindo aqui pegar esses arqueiros goblins. E a carroja de flagelo. Esses arqueiros goblins aqui. Todo o restante vai ser meu grupo 2. Então venham para cá. A maior parte parece que é goblins, né? Não, tem bastante rapazes. Nem consegui olhar direito a montaria dele, né? Bom, a armadura dele é bem diferente dos outros gélios, isso já dá para perceber. É mais negra. Mais negra do que os elfos negros que estão aqui. Uma carruagem de arqueiros goblins ali já vai ser pega já. Pela carruagem do flagelo. Está isolada aqui. Está pedindo para morrer. E aí vocês, por que vocês pararam? Ficar tomando flecha de graça? Pega a carruagem. Vocês podem atirar aqui nos arqueiros deles. Assim que a linha de frente deles der uma vacilada, a gente vai jogar aqui as magias. Vem pegar esses outros grupos de arqueiros goblins. Vocês aqui, aqui. Esses grupos aí já eram. Pode ir para o próximo. Tá, maga! Aqui parece um lugar bom. Peraí, dois grupos mortos. Vem para cá vocês. Vão pegar aqueles outros arqueiros goblins ali. Tá, recuo aqui vocês. Me dá uma ajuda aqui. Me dá uma ajuda de projétil aqui também. Por tanto que eles não atirem, a gente está tranquilo. Atirei aqui nesses rapazes, de lado. Medusa, esqueci de usar você, você acredita? Eu faço perdão. Sei que você adoraria estar matando aqui alguém. Não perdoa. Pega aquela galera ali. Limiar de matança atingido. Vamos ali pegar o chamangome dele. Passa por santo essa galera aí. Vou franquear aqui esses rapazes de lança. Vocês também podem franquear aqui. Medusa. Eu ia falar para você soprar nas pós dele, mas tudo bem, vai. Alguém ainda está lutando? Alguns arqueiros ali. Sempre os arqueiros. Cadê a minha galera aqui? Volta. Vem pegar arqueiros. Mestre vem aqui. Não. Vou botar um buff aqui para o Malus e a Flamark de novo. E acho que desistiram agora, né? Agora não dá para ver bem a armadura negra do Repuza aqui, mas ele mata bem, aparentemente. Eu adoro essa montaria de gêneros. Eu acho uma ofensa aos meus homens lagartos. A facção tão querida, mas tudo bem, vai. Fica muito legal eles de armadura. Isso porque quando eu era criança eu adorava fingir que os meus dinossauros eram uma montaria de cavaleiros. Tanto que depois eu vi que lançou um livro chamado Senhores dos Dinossauros. É tipo um Game of Thrones, só que de dinossauros. Eu achei bem legal. Só que... Na verdade eu não achei tão legal. Achei legal o conceito, mas a história eu não gostei não. Mas enfim. Se você tiver curiosidade, o nome do livro é Senhores dos Dinossauros. Tem alguma bandeira aqui. Deixa eu ver qual. Estandarte da Serpente Marinha. Tá, ela dá frenesi para a unidade. Com certeza a frenesi vai ser útil para os nossos cavaleiros de gélidos aqui. E eles pegarem a unidade por trás com todos esses bônus aqui que a bandeira dá. Vai fazer um estrago. Tá, agora a dúvida cruel. Seu pilho... Bom, já atingi o dinheiro que eu precisava, né? Graças à esfera do barco. Então acho que eu vou subjulgar mesmo. Virar de vassalo aqui. Que assim os orcs me ajudam. Enquanto eu estou me reforçando nessa região. Ó, vir por aqui é impossível, tem que vir por aqui mesmo. Tá, comprei a missão da espada dimensional. Recrute o seguinte tipo de unidade. Carroagem do flagelo. Acho que isso vai demorar um pouquinho. A espada dimensional começa a se agitar, mas não o suficiente. Parece que a sede dela está longe de ser saciada. A lâmina ainda tem fome, mas fome de uma coisa específica. Não é qualquer sangue que vai servir. Tem que ser um poderoso. Malos considera que os amaldiçoados ou uma esfera seja uma opção acessível porque o sangue deles carrega a energia do caos. E é desperdiçada em seres tão primitivos. Entretanto, é difícil localizá-los quando não querem ser encontrados. Então é melhor fazer preparativos para garantir a vantagem no encontro. Reforço nossas tropas e atraio-os uma esfera para encarar o desafio. Tá, rito desbloqueado. Sacrifício para Kane. Kane não gosta de vítimas indefesas. Ele prefere aquelas que lutam pela própria vida. Mas quando o sangue começa a jorrar, será que o estilo de sobrevivência é para quejará? Tá, vamos gastar esse dinheiro agora para melhorar aqui. O que o ritual de Kane faz? Tá, aumenta as baixas, reposição. Eu ganho mais renda de escravos. Os escravos têm declínio maior. Ganho muito mais espólios. E o Conduíte das Trevas, que é uma explosão que dá muito dano em área. Que não afeta os tropas aliados, que é muito bom. Eu acho que eles não vão querer me atacar agora. Eu vou arriscar vir para a marcha aqui. Para eu voltar para o lugar que eu preciso. Ou eu poderia, na verdade, já ajudar aqui o meu vassalo a pegar essas cidades. O modo de entregar as cidades, no entanto, não está funcionando ainda. Então esse é um problema. Mas eu poderia devastar e deixar ele colonizar. Provavelmente não vai dar muito certo isso, mas tudo bem. Tá, foi dure de acertar de novo. Para a maga aqui, põe esse daqui. Depois no nível 2 ele vai tirar liderança e armadura em área. E como eu vou enfrentar anõezinhos, é muito útil. Aqui pode colocar esse minério. Barco, tá para melhorar uma coisa isso aí. Melhor isso daqui. Os escravos saudáveis são reservados para os mestres escapados a bordo. A menos que uma bruxa expresse preferência por um deles, para outros fins. Com certeza tomar um chá, né? Aqui pode colocar esse aqui para me dar renda. Qualquer renda é extremamente bem-vinda neste momento. Será que eu tenho força para bater no sumo cifrador? Se bem que a maior parte dele deve ser esquivar escravos, né? Esse exército dele. E se eu pegar essa cidade aqui também, que o meu vassal não vai conseguir manter, né? Sim, eu vou ter que pegar a província direto para ele. Ai, ai. Bom, não sei. Vamos passar o turno. Vou pensando. Enquanto o turno de menos de um minuto passa. Tá, mano, aqui ele está quase destruindo a facção aí da... de Mung, de Norsk. Muito bom. O deserto dele desapareceu. Provavelmente voltou para a Floresta Assombrada, que eu acho que é onde eles tinham alcance para chegar. Mas acho que por enquanto eu vou ignorar mesmo esses skivings. Eu vou focar na província que eu já tenho lá. E também vou deixar meu aliado aqui ficar se reforçando sozinho. Do jeito que ele conseguir. Porque ele vai ter que ficar lidando com rebelião. Aí o senhor dele sobe de level. Então, para mim, é só benefício. Tá aí. Acho que esse é o último exército de Mung, já que ele foi se matar. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos empolvado com baixa ordem pública. Então, e agora? Eu tento vir aqui pegar essa galera? Já me livrar desse carinha de uma vez? Não, vai ter rebelião aqui, né? É, vou voltar aqui. Deixa o meu vassal aí, por enquanto. Os skivings não vão querer me incomodar agora. É bom que dá tempo deles ficarem um pouco mais fortes. Porque ficar batendo só o skivings escravo não vai ter graça pra mim, né? Ah, sim, vai ter graça. Adoro matar inimigos em grandes quantidades, mas... Não seria tão legal, né? Não, ia ser legal pra caramba, na verdade. Sim, eu posso ter um demônio dentro de mim que fica discordando de tudo que eu falo. Ilha misteriosa. Será que eu consigo pegar um tesourinho aqui? Neste local, o antigo altar é em homenagem a um deus esquecido. É um lugar repleto de poder. Quando seus seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar sobre o altar. Um sinal que serve de alerta. Decida, branda uma voz profunda. Agressão, clara evidência. Eu queria clara evidência, porque eu não vou lutar com esse carinha agora mesmo. Seus feitos em alto mar anunciaram a chegada de um clima favorável, permitindo maior movimentação nessas regiões. Aumentou meu alcance de movimento de campanha e eu ganhei 1.500 de tesouro, o que é maravilhoso. Poderia atacar esse carinha aqui pra pilhar, né? Só pra ganhar um dinheiro também. Só que é meio difícil montar um exército aqui. Então eu acho que eu vou reforçar essa região do monte aqui. Que é a região mais exposta que eu tenha, caso alguém decida atacar. O restante dá pra eu intervir, se precisar. Mas espero que tenha tempo de eu chegar ali antes da rebelião destruir tudo na minha cidade, né? Porque colonizar a cidade não é barato, vocês sabem. Já deu pra ter uma noção disso no começo da campanha, né? Fora a reposição, que demora muito. Se eu tomar o Elixir agora, eu vou pra 0, né? Cada uso desse Elixir garante uma redução de 10 pontos. Na posição de X-Arc sobre Marcos. O custo da bebida aumenta com o tempo, até Malons receber a receita de Malekith. Essa ordem pública me ajudaria bastante. Tá, eu vou ficar sem o demônio por enquanto. Bebe esse Elixir aí. Vai pra 0. Agora como é que fica em menos 5? Eu não faço ideia. Como é que vem aqui pro outro lado? Porque eu só consigo chegar em 0. Aí eu posso permitir a posição total em uma casa de emergência aqui também, né? Só que eu posso usar isso só a cada 40 turnos. Devast-Jopilho, seguinte povoado, Fleste Assombrada. Eu ganharia 1.100 escravos, velho. É, meu amigo, acho que eu vou voltar ali, hein? Ah, mas eu vou bater nessa rebelião primeiro. Tem 18 turnos pra fazer isso. Uma rebelião de Orcs. Mung destruída, muito bem, mas da Mung... Coração da Forja destruído. Devia ter declarado guerra, se eu soubesse que eles não ser destruídos tão fácil. Porque eu tinha uma missão pra declarar guerra neles. Ah, eu tenho que fazer essa missão aqui pra ganhar o Elixir. Eu nem sei se eu li essa missão, mas na dúvida deixa eu ler pra vocês. Beleza, depois que eu pegar esse Elixir aqui, eu vou descer o cacete no Malekith, pra ele aprender a não ficar segurando a receita aí do bolo. E eu te desafio a fazer o cerco, meu caro. Ah, alguém devastou aqui, ó. Porque a ordem pública tá morrível. Então provavelmente os anões já... Não vão vir aqui. Minha renda tá maravilha. Esperamos mudar isso. Assim que eu bater nessa galera aqui, eu vou vender essa galera, pegar a escrava. Na verdade, eu vou pegar a escrava, não vou vender. Atrapassa o turno de novo. Provavelmente eles vão vir pra cima da gente. A Moira tá sem exército vindo pra cima, mas também aqui não tem exército nenhum, né? Até o Malekith chegar aqui, ela consegue ganhar dele. O problema dela é ela conseguir pegar na Garonde. A guarnição de na Garonde é bem interessante, mas acho que tá level baixo ainda. Nada como ter escravos orcos pra te fornecer um fluxo de escravos, né? Quando você transformar alguém em vassalo, eu podia deixar fazer isso mesmo. Ganhar um fluxo constante de escravos. A posição já aumentou porque eu ganhei uma batalha. Espada da batalha. A espada da batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la. Beleza. Coração gelado. Aumenta o alcance de movimento de campanha. Reduz o desgaste pra qualquer tipo. Reduz a perda de vigor pros gélidos. Ok. O senhor da destruição está chegando. A frente, fera das profundezas. Só pelo alcance de movimento de campanha. Já vale muito a pena ter isso. Corcel. Quero muito deixar ela no Pegasus, só que vai demorar bastante. O cavalo não acho muito legal. Eu sempre sou a favor de usar o Gedo. Porque aí pelo menos ela fica mais forte em corpo a corpo. Vamos colocar evasão agora. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com a facilidade e retirar-se do combate caso taticamente adequado. Esse aqui também não tinha lido, né? O mago destrói os inimigos por dentro, concorrendo em suas mentes com dúvidas e conflitos. Manda logo uma crise existencial na galera. Tá, se eu gastar o dinheiro pra melhorar essa aqui, que é dois mil, no próximo turno eu vou ter os dois mil e quentos que eu preciso pra construir a guarnição. É dois mil e quentos, né? Se eu não tô enganado. Exatamente. Então eu vou melhorar essa aqui. Se o moceifador tá aqui no mar, provavelmente ele pode acabar me atacando aqui na Arca Negra. Isso definitivamente não seria legal. Eu deveria atacar ele, na verdade, já que eu estou aqui com... Com a Arca Negra, né? Só que eu não consegui montar nem exército pra ela ainda, com o meu dinheiro atual. Mas eu acho que ele tá indo pra cima dos anões. Então eu vou tentar... Recrutar aqui umas unidades. Pra bater nesses scavens. Ih, mas se eu recrutar as unidades eu não vou ter dinheiro pra conseguir minha guarnição. Esquece, só vou tirar você de perto mesmo, Arca Negra. Que eu preciso muito que você... Consiga a guarnição na Rocha do Pavor. Que aí se eu não precisar ficar me preocupando com o Rebelião ali, eu posso ficar de boa me expandindo. Bom, vou voltar pra Floresta Assombrada agora, né? Como eu disse, porque tem uma missão lá muito boa. Pra ganhar muito escravo. Eu com certeza vou querer. Bom, olha, vocês viram, né? Mesmo tomando Elixir não muda muita coisa, porque... Sobe muito rápido a corrupção. A gente ganhou a possessão. A gente ganhou uma batalha e estamos com 4 de possessão. Olha aqui, deixa eu só botar pra você andar rápido, porque você... Eu vou ver todos os movimentos, né? Eu gostaria de ficar vendo toda hora. A 2 por hora, o que você faz. Esse aí, eu não faço ideia onde ele tá indo. Mas com essa força que a moeda tá, eu consigo ajudar até com o meu outro exército. O problema é que assim que eu pisar fora da minha cidade, né? Aí eu já vou perder toda a minha redução de... De manutenção. E só assim que eu consigo manter meu exército. Marcha para a guerra. O exército dos Druk marcha incessantemente, seguindo o ritmo vertiginoso do combate. Tá, nós faltaria ganhar velocidade aumentada. Reduzir a manutenção dos corsários da arca negra ser muito bom. E também aumentar a pilhagem. Já que estamos basicamente ganhando dinheiro de pilhagem. Só que essa ordem pública também vai me ajudar bastante. Então vamos pegar a ordem pública primeiro. Depois eu pego essa de pilhagem. Ou essa aqui também, que é muito boa. Tá, agora com o dinheiro que a gente tem aqui. Guarnição, rocha do pavor. Três turnos. Eu tenho seis turnos pra construir, tá tranquilo. Todo o território do meu aliado, então ainda ganha mais... Mais reposição. Gérido, o nome marcial de poder. Esse indivíduo assumiu o codinome de guerreiro para aterrorizar o inimigo. Um apelido que faz jus aos seus feitos em batalha. Tá, é bacana. Mas eu vou deixar você na carrolagem depois. Eu acho que esse nome marcial aqui... É melhor eu colocar esse aqui... Depois que eu ver a história que vocês vão dar pra esse herói. Pra eu escolher um nome que meio que tenha a ver. Porque eu não sei o que vai vir aqui. Então põe a escultura de acertar de novo. Pra você ficar mais tancudo. Tá, vamos arriscar. Eu acho que o Snitch não vai querer vir pra cima de mim agora, não. Porque eu preciso da minha aura ali de... Da arca. O cenário perfeito seria se ele saísse fora daqui, né? Aqui dá pra construir guarnição, né? Só preciso de... 500. Eu não queria perder meus escravos. Já tá sendo difícil de pegar porque eu não tô com batalhas frequentes. Malekith, me dá uma graninha aí. 500. Caraca, Malekith. Eu tô fazendo o maior trampo pra você, velho. Trukis, o que você poderia ter que me oferecer? Essa galera aqui não vai querer me dar nada mesmo. É, é muito bom. Não. Pô, a sua... O bagulho de monetário é média, velho. Ah, de boa, vai. Eu pego no próximo turno. Treinador. Não se permite descansar. Mente vazia é a oficina do diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. Momento ao alcance de movimento. Muito bom. Sempre bem-vindo. E a linha de divisão da campanha. Se você pagar, eu aceito. Então se vira aí, minha filha. Pacto de negressão? Não. Sai fora, ratinho. Eu ia deixar você em paz, mas essa missão aí de ganhar mil e cem escravos me convenceu do contrário. É o demônio me influenciando, né, velho? Tá, e se é uma esfera, não é uma esfera, né? É caos. Não é uma esfera. Severo. Perfeito, meu senhor. Bom respeito às semblantes taciturnos. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Muito bem, meu jovem. Mas ele pode montar na carruagem do flagelo. Interessante. Ou eu poderia focar você pra ganhar mais redução de manutenção, né? Um baixa capturada seria muito bom. Será que eu quero que você coloque aqui? Se houvesse um registro histórico das piores covardias cometidas pelos saqueadores latigões desse mundo, esse bandido aqui seria presença garantida. Tá, malos. Opa! Meta furacão rei, mano. Tudo bem? Se eu chegar muito perto ali, provavelmente o sumo cefador vai querer comer meu corpo, né? Inclusive, ele tá aqui do lado já. O exército dele tá bem menor do que o outro. E eu acredito que ele só tem esses dois exércitos. Não tem como eles terem tanta força, assim, de scaven, né? A menos que seja mais um exército de... Skaven escravo, que eu acho bem difícil, pra falar a verdade. Então. Então. Acho que é válido sacrificar aqui uns escravos, que eu vou pegar muito escravo com esses scavens agora. Porque ali nessa cidade aqui de Rocha do Flávio, eu vou pilhar. E daí é a primeira cidade que ele começa, então deve ter bastante escravo pra pegar. E com essas explosões aqui vai ficar bem fácil minha vida. Vamos fazer o conduite das trevas estão aqui, o sacrifício para a Kayne. Agora declara a guerra. É correr, é claro. Ele não é besta. Só um pouquinho. Ok, eu não precisaria lutar, sinceramente. Mas, vamos lá brincar um pouquinho de matar a Skaven, né? Sempre bom. Ok, começamos com 11 eventos de magia. Vou tentar pegar um pouco mais aqui. Eles têm 3 unidades de projéteis aqui. Estão no meio da batalha. Acabou atrapalhando um pouco pra mim aqui a situação. Mas, tudo bem. Ok, espaçamento certinho. Aqui. A maior parte deles está desse lado aqui, né? Aqui fica os Gerdos. Carroide do Flagelo aqui. Medusa vai ficar no meio. Os outros Corsaras ficam aqui. Cristais negros aqui. 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 E aqui. O mestre pode ficar aqui no meio. Você vai brigar com o general deles. Que está aqui. Então, fica aqui. Minha magra espera aqui. E Malas também fica por aí. Beleza. Vamos lá. Eu ia adorar mandar as unidades atacarem já, mas tenho certeza que elas vão se esconder no mato quando eu fizer isso. Só mandar a galera atacar aqui, antes de todo mundo chegar numa distância que vai estar muito perto pra fazer qualquer coisa. Então, vocês podem mirar aqui nos que vem escravos fundaíros deles. Você pode mirar no grupo de ratalhada de escudo aqui. Você vem pra cá. Porque eu falei que eles iam se esconder, né? Tá, vem pra cá. Vem aqui. Mas pararam de novo aqui. É, tá, eles invocaram na linha de frente, atirando os postos deles. A voz de flagelos já botou uma galera pra correr ali. Minha feiticeira, querida. Jogue seu pêndulo assombroso aqui. Lá se vai alguns grupos. Vem aqui agora, a gente vai flanquear essa parte aqui do meio. Medusa também pode ir pra cá. Agora eu vou ficar aqui em cima. O ideal não é vocês caras brigando corpo a corpo, gente. Carruagem do flagelo, pode vir aqui dar uma força. Já perseguiu tudo que deveria ter perseguido aí. Bom, acabou que eu não ia precisar usar minha habilidade aqui, né? Eu poderia usar pra matar alguma unidade que seja fácil acesso. Tipo, aqui tem três grupos, né? Só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Então, eu clico aqui na minha unidade. Minha unidade não perde vida, mas eu expulso todos em volta. É... Ah, tá, foi agora. É assim que você faz sacrifício para quem, né? Aí todos os grupos deixam de existir, basicamente. Depois de tamanha demonstração de poder, até eu fugiria. Viu, Medusa? Dessa vez eu deixei você lutar, não esqueci, não. Minha queridíssima, linda, maravilhosa, sedução. Ok, vamos pegar mais escravos aqui. Conseguimos pegar 714 nessa brincadeira. Com certeza compensou fazer o rito. Ah, o dado, se divida não é covarde. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Agora eu poderia vir aqui pra floresta assombrada primeiro, né? Ou já vir aqui devastar a rocha esfolada. Que é muito bom que ele não colocou esse mago aqui no exército dele. Que esses magos novos, eles são levemente fortes. Tá, vou na rocha esfolada primeiro. Que como eu disse, a primeira cidade dele, então provavelmente tá mais forte. Vamos colocar aqui... Bom, esse aqui, dano perfurante, dano mágico e dano da arma. Vai ajudar bastante. A solução sobrenatural é geralmente a melhor. Armas surgem diante dos aliados do invocador, permitindo lacerar a carne, a alma e a consciência dos inimigos. É, parece bom. Tá, com esse dinheiro agora... Guarnição aqui. Como eu queria. Queria dizer, cagão de estar construindo aí, não vou precisar me preocupar. Aqui, no entanto... Não pode dizer o mesmo. Meu amigo, se você pegar aquela cidade ali, eu vou ficar muito triste com você. Um excelente exército de goblins, eu diria. Eu acho que o sumo ceifador não vai ter como me atacar nesse turno, né? Assim espero. Aqui não é um porto, então... Eu acho que eu tô tranquilo. Eu vou ficar aqui pra dar reposição pro Malus, enquanto ele tá lutando ali. E... Dá pra fazer alguma coisa aqui de hit? Não. Então, passa o turno. Agora os escravos estão fluindo. Por favor, algoritmo do YouTube, entenda que eu estou jogando um jogo e não estou incentivando a escravidão. Obrigado. Vocês homenssferas ali estão tentando fazer alguma coisa? Eu tô só de sacanagem por aqui. Normalmente homenssferas tá sempre de sacanagem, pra falar a verdade. Malekith é contra a higiene bucal. Ele está em guerra com o clã séptico. baduntz. Ok, Snicht. Não sei onde ele foi parar. Espero que não... Acho que ele veio pra Floresta Assombrada, na verdade. Tudo bem, vamos pra Rocha Esfolada. Se sai de um lugar, vou pro outro. Bom, aqui eu não preciso lutar, né, gente? Tem guarnição pra mim. 3.000 de pilhagem e 1.000 escravos? Com certeza! Engenheiro de combate. Esse aí traz tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Eu só não sei se eu quero arriscar ficar em marcha. Se bem que ele está com um exército pequeno e não conseguiu recrutar nada. Estou pressionando bastante ele aqui. Força da arma, lutar contra os nobres, não. Defesa corpo a corpo, mais 10, até se transformar no Zarkhan. É, ele ficaria bem forte. Só que o do Zarkhan é maravilhoso. Essência global, reposição, liderança do inimigo, menos 7. É muito bom isso aqui. O sono... Seria bom, na verdade, para ele também pegar para reduzir a sua manutenção de exército no começo. Porque a gente não tem muita opção de... Ah, vou colocar essa aqui, a Dona Infame também. A gente não tem como manter muitos exércitos aqui. E para você agora, põe treinamento. Aquelas minhas unidades treinadas e prontas para o combate. Ahn... Tormenta das Almas... Bangwald Kane... Consegui esse aqui, vai. Eu não consegui todos, mas por enquanto coloca esse. E pode colocar aqui mais... Duas patas soturnas no seu exército. Se mereceu. Porque eu não sei, mas se mereceu. Agora acho que vou melhorar essa aqui, para aumentar meu porto aqui. Melhorar a renda. Lá em Hagraef... Daria para melhorar o porto também, para ganhar mais dinheiro. Ou juntar 4 mil e construir esse aqui, que aumenta muito a minha renda. Não vai ter rebelião em Hagraef de qualquer jeito, aparentemente, né? Então... Vamos ficar do lado de fora para ter a rebelião. A gente vai lutar contra ela. Tá? Tá aí, rebelião de Elfos Negros. Provavelmente vem até mais forte do que eu gostaria essa rebelião, mas a gente vai dar um jeito de ganhar. Mas se bem que eu acho que eu consigo atacar ela no primeiro turno, então não vai afetar nada não. Vamos lá. Bom, para minha missão eu podia pilhar ou devastar a cidade ali, né? Confirmar antes de atacar. Que eu gostaria mais de pilhar, porque pilhar dá muito dinheiro. Vamos lá. Ó, ó. Parabéns, vassala. Conseguiu bater numa rebelião. Parabéns. Pelo menos isso você consegue fazer. Continue assim que você ganha muito level. Eu queria muito que ele fosse para uma rocha esfolada lá para pegar a cidade para ele. O que ela tem aqui? Cavalaria. Posso recrutar regimentos nomados. Só que o jogo não falou que eu poderia recrutar, eu acho. Meio a meio, hein? Mas se só tem cavalaria, como é que é meio a meio? Tem tempo para... Perdi um espado soturno e uma unidade aqui, mas tudo bem. O importante é eu eliminar a rebelião. Só recrutar de novo. O cara se recruta duas lanças pavrosas que eu não posso recrutar a outra. Tá, vamos gastar o dinheiro aqui nas minas de Hagraef. Eu não li nada do bagulho, né? Então deixa eu ler para vocês. Semblante Hagraef, Marco. No extremo subsolo de Hagraef, os escravos elaboram a escuridão para enriquecer seus donos. Os minérios preciosos que os Druk tanto cobiçam são extraídos por mãos ensanguentadas e encardidas. As minas se espalham como se fossem infinitas. Todo poço e filão representa mais um túnel de possibilidades temerárias. Isso aqui é um investimento que vale a pena fazer. O barco precisa de 3200. Tudo bem, eu vou... Ah, eu ia falar que precisamos pegar esse dinheiro agora, mas não vai dar não. Vem para cá então. Vamos canalizar. Próximo turno a gente ataca. A guarnição aqui agora está decente, dá para defender tranquilo. O estar com o seu Mark? A tormenta! A gente não consegue ativar a vida ainda. Acho que nem sei o que eu ia falar agora, hein? Eu vou dar um rebelião aqui. Ah... sei lá o que eu ia falar, deu branco. Pensando em tanta coisa em meu tempo aqui. Esse aqui eu acho que eu não li, né? Um braseiro ardente de metal negro, cansado e aquecido com fogo Não com fogo, mas com almas Eita, maravilha Ah, aqui não dá pra recortar A gente é meio tomado, né? Tem que ser um povoado meu Acho que eu deveria deixar as arpias com esse carinha aqui Já que ele é das feras Tem algum bônus pra arpia? Medusas Hidras Dragão Negro Monstros Por arpia não dá Acho que as arpias deviam ficar com ele Então o que sobrou desse dinheiro aí Vamos melhorar aqui as profundezas de Kragov ou Não, vou juntar pra melhorar essa aqui e construir muralha já, vai Melhor construir muralha em uma cidade Do que não construir em nenhuma Isso aí, Malekith, fique forte Exército de Scaves aí na sua província, Malekith Tomem cuidado, senão você vai perder Nagarond Esses lados de Nehek se não deram conta com a gente Ainda bem que eu estou reforçando aquela região ali Porque esses lados de Nehek estão praticamente colados ali Eu vou destruir Participar da guerra Amigo, eu não preciso da sua ajuda Sério Tanto que eu vou bater em você, já já Tecnologia pesquisada Fundação Tirânica Comece fingindo que você vai trazer progresso E logo a população nem percebe mais o que está acontecendo Hummm Então fica aqui Melhor o monte Os lados de Nehek estão meio longe Os lados de Nehek estão meio longe Eles não conseguiram nem pegar a Historic Core Historic Core na verdade, né? Car Vamos lá Malos, temos uma briga aqui na floresta assombrada Eu estou perdendo É isso que eu vou lutar porque é um senhor lendário, né? Então, meu caro sumocefador Snicket Vamos testar a sua força no campo de batalha Contra um demônio Ok, começamos com 3 eventos de magia Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui Beleza, obrigado Ranald É nóis Você vai direto em cima do Snitch Você fica aqui Você fica aqui Eu quero pegar logo uns lança-ceta-ceifador Pra ficar tirando de longe E forçar os inimigos vêm pra cima de mim É uma maravilha isso Tá... aqui Contra um escape Tem que abrir muuuito a formação, né? Porque senão não dá pra contornar eles O Snitcher é muito bom em matar senhores inimigos Então tem que tomar muito cuidado Com meu senhor, com meus heróis Porque pode ser que eles vejam a luz rapidinho Você deveria estar aqui Você deveria estar aqui, na verdade Você aqui Você aqui Beleza, todo mundo pronto Algumas unidades deles com certeza devem estar escondidas Vem pegar os corredores noturnos aqui Que é isso que você consegue atacar Enquanto a gente não tem sinal do cidadão Vamos atacar esses morredores dimensionais ali Minas projéteis aqui Minas projéteis aqui também deles Opa, falando no cidadão É ele ali já pegando meu general Peraí, deixa eu só mandar todo mundo atacar aqui Antes de eu despausar Senão depois fica uma loucura aqui pra mandar a galera atacando E a linha de frente já tá sendo destroçada Tá, destrua esses morredores dimensionais Sem eles falando que a área eles são fracos Isso eu já testei em live Você ataca aqui Você aqui Você aqui Vocês já tão atirando quem eu pedi Maravilha Aqui pode atirar essa galera aqui Ou aqui Beleza, você pode vir aqui na verdade A Medusa vem ajudar aqui rapidinho Se precisar eu vou trazer o capiroto pra ajudar a gente aqui Mas por enquanto não É com essa daqui que eu melhorei a habilidade É com essa daqui que eu melhorei a habilidade Os meus arqueiros É uma péssima ideia na verdade Porque ele deveria estar atrás do meu general Vai ter que ir pra ajudar Os minhas A gente tá com o modo escaramosra A gente já fica fugindo o tempo Você recua aqui meu caro Você já tá bem machucado Você assume aqui Aqui é aquela infantaria roubada deles É, os triazes de Ashishin Dá um suporte aqui então Vamos tocar eles Bom, vamos chamar o Tzarkan Pra brincar um pouquinho Ele continua na montaria Essa era a minha dúvida Eu sei como o Tzarkan É uma pessoa que desce Aquele é que está esperando Drukki, venha Eu sou Tzarkan 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 Parece que era um grupo de danças sorturnas Entendeu? Vá para! Vá para! Venha com a sua cabeça Vá para! Vá para! Não faça a sua cabeça Você mostra o Tzarkan Prova! Eu vou perseguir essa galera que vai ser um porre Sai da frente que essa luta não entra de vocês Não querias meu poder caro rato? Cá estou, pegue-o Pegue-o se puder Se eu matar esse rato a batalha acabou Medusa, você seria boa para perseguir aquela galera lá Vai lá Morra, Weakling Pelo amado Pelo amado Eu sou Sarka Príncipe Bom, aqui eu vou usar o Conduinte das Trevas Temos quatro grupos de Skates aqui em volta da gente E eu peguei essa habilidade justamente pela quantidade de Skates que a gente enfrentar Virem sacrifícios para Kayne meus caros Agora acabou Muito bem, Tzarka Quer dizer, Malus Vamos tirar o mérito do Malus Não é você que faz tudo, Tzarka A gente ganhou uma batalha com o Malus Você está aqui para mero divertimento visual da plateia Eu quero explodir eles mais uma vez, se possível Eu acho que quero explodir com esse negócio aqui também Consume! Beleza Ok, vamos ver se eu vou ganhar alguma bandeira aqui Só para confirmar Uh, cinco mil de pilhagem, que delícia Eu adio espólios Não é nem a pilhagem ainda Graças àquela conscrição do barquinho aqui, né? Que aumenta muito Dois mil de pilhagem e mil e seiscentos escravos Bom, eu acho que a missão é pilhar ou devastar Então eu vou pilhar Exatamente Mais mil e cem escravos aí para a gente Sumo ceifador por natureza Parece que o infame assassino-chefe dos Oaxaxin foi decisivamente derrotado Sendo vítima da sua própria malignidade Derrotou o sumo ceifador Snicket Chance de sucesso das ações de herói mais 4% E atributo Espreitar Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas Tá, o que eu notei aqui é que Karakazu pegou essa cidade E tem presença militar aqui Então eles estão vindo para cima daqui agora Então eu tenho que voltar lá correndo E torcer para que o meu vassalo consiga destruir essa cidade aqui que falta Antes que dê muito ruim Espoilador Encontre joias dos mortos e dos moribundos e pegue-as para si Esses homens feras na verdade vão ser um problema se deixar eles vivos aqui né Ai ai Tirano de Dracal Noites sem claro garantem ao senhor de Hagraef tempo para resolver assuntos entediantes Tais como impostos os... Os onipresentes impostos Tá, ordem pública mais 3, manutenção reduzida em 10% Isso aqui é muito bom Por favor Olha com a nossa renda já está melhorando, que maravilha Coloca aqui ataque corpo a corpo Põe aqui Derrame um rio de sangue e você se tornará um conquistador Derrame oceanos de sangue e você se tornará um deus E para você coloca a mentalha aqui de Orca Para a gente conseguir usar em área essa habilidade agora O fogo na minha alma Aqui tem uma animabilidade do Tzarka né A possessão já está aí no máximo É, vou mandar meu aliado pegar a cidade aqui né, espero que ele consiga Com esse 8 mil agora o que eu vou fazer Provavelmente construiu alguma coisa para proteger aqui Se não vou perder a cidade As sombras As sombras vão ajudar bastante E melhor essa aqui também Que a guardação fica mais forte Dilúvio negro Eu tenho que gastar depois para melhorar a cidade de vocês Mas no momento não tem como Eu posso melhorar aqui, no próximo turno também vou precisar de 5 mil aqui né Ah, então segura Mas vou ter rebelião aonde? Aqui A rebelião a gente vai ter que ficar aqui próximo com a Arca Negra para ajudar a guarnição a lutar né Com os poderes da Arca Negra a gente vai ter uma grande vantagem nessa batalha É isso ai gente, muito obrigado pelo dinheiro, isso me ajudou bastante Corte de Libaros foi destruída Mas só vou passar mais esse turno porque acho que o vídeo já deu mais de uma hora E eu estou mega empolgado jogando aqui Sem nem olhar para o timer né Torra frita, que nome maravilhoso E aí Ok O vermelho está indo para o povoado que eu pedi Apareceu a rebelião aqui Agora a rebelião de homens lagarta Um pouquinho mais séria a parada Mas tudo bem, acho que a gente tem força aqui para lutar contra ela Tem bastante antifantaria, bastante arqueiro Tem arpia também Para causar zona na muralha Enfim gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Lembrando que se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito Mandar histórias para os senhores dos exércitos Para os heróis Mandar nomes para as unidades Nomes para as cidades que eu estou pegando Fique à vontade para colocar nos comentários E votar na sugestão de nome Para as outras pessoas também Para vocês me ajudarem a escolher qual é o melhor nome Ou a melhor história para eu fazer Para o personagem que foi escolhido Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Malus Até a próxima E cuidado para o tizar Que eu não puxar o pé de vocês à noite